Continuando as nossas grandes apresentações, cantando sem juízo, de Marcelão, Sérgio Quinustes, Zé Henrique e Val, de São Francisco do Conde, Bahia, o guerreiro Tom Bleck! Tom é um cara legal aí, nós reconhecemos na fase do teatro, sempre brincando assim, sempre um brincando com o outro e tal. Na hora do almoço a gente tá sempre rindo, tá sempre batendo papo, tá sempre tocando violão junto, então é sempre bom esse convívio assim, foi com ele que eu mais criei a amizade aqui dentro do ídolo. A paixão ninguém segura, não tem freio nem tem cura, tô sentindo tá na hora de assumir. Cada dia sem você, é um dia pra esquecer, te quero tanto. E quanto mais eu te vejo, aumenta mais o desejo, vou te levar as estrelas e vou fazer para o mundo. É desse jeito que eu quero, e quanto mais eu te espero, o corpo fica tremendo com saudade de você. Hoje eu vou me declarar, vou pedir a sua mão, sentir o gosto do seu beijo, sem regror e sem juízo. Hoje eu vou me declarar, dizer a Deus a solidão, pegar você de jeito, pra ganhar seu coração. Coração de todos vocês! A paixão ninguém segura, não tem freio, não tem cura, tô sentindo tá na hora de assumir. Cada dia sem você, é um dia pra esquecer, te quero tanto. E quanto mais eu te vejo, aumenta mais o desejo. Vou te levar as estrelas pra fazer amor comigo. É desse jeito que eu quero, te espero. Hoje eu vou me declarar, dizer a Deus a solidão, pegar você de jeito, pra ganhar seu coração. Só você revelou meu sentimento. Só você, tô pensando em casamento. Hoje eu vou me declarar, vou pedir a tua mão. Sem vergonha e sem juízo, hoje eu vou me declarar, dizer a Deus a solidão. Agora vai pegar você de jeito, pra ganhar seu coração. 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 Tom. 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 Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão, no nosso último papo aqui, nesse ano, nessa temporada de 2010. O guerreiro Tom Black. Eu adoro essa, essa denominação, esse adjetivo pra você. Aliás, eu adoro quem é guerreiro, adoro gente guerreira. E um guerreiro tem uma capacidade muito especial, e que certamente essa capacidade você tem. Que é a capacidade, Tom, de perceber os sinais do mundo. Se você, irmão, não tivesse percebido os sinais ao longo dos últimos três anos, certamente você não tava aqui. Não tava nesse palco, não tava no top 2, não tava na final desse programa. Que capacidade bonita de perceber o que tá à sua volta. Que capacidade impressionante que você tem. Tom Black. Ó. Eu quero que você siga percebendo os sinais. Porque é percebendo os sinais do mundo que você traz pra gente essas coisas incríveis, maravilhosas. E do fundo da sua alma. E que lá, lá dentro da gente, nos emocionam do jeito que você emociona. Tá? Agora o seguinte, perceba mais um sinal. Essa certamente, assim como no caso do Israel, não é só praia. Valeu, Galain. É, independente da praia e que eu acho que isso é uma escolha do repertório que você com certeza vai poder fazer daqui pra frente. A gente escolhe a música que toca a sua alma, que você quer passar pras pessoas. Eu acho que você, dentro da proposta aqui do programa Arrasou. Você cantou uma música que é diferente talvez do seu estilo, mas defendeu ela com alma também, com muita vontade. E eu acho que não é só a voz o que importa ou só a afinação. Eu acho que é uma mistura de tudo. Pra você passar a mensagem de uma música, eu acho que é uma mistura de várias coisas. E eu acho que você, dentro dessa mistura, tá muito forte. Parabéns. Obrigado, Branco. Aê, Tom. Quando você acabou de cantar, eu só gritei, vai Tom Black, vai. O negócio é o seguinte, o mundo te espera. O povo nem entendi. Olha só. Gente, as pessoas não entendem as coisas que eu falo. Tá bom. Vou continuar. Ok. Ok. Vai, Tom Black. Vai, Tom Black, para o mundo. Posso falar? Posso falar? Seguinte, Tom Black, quando você acabou de cantar, eu tô quase vermelha aqui. Eu só pensei, vai pro mundo, Tom Black. A hora é sempre a hora que a gente escreve, a hora que a gente faz. Querer é poder. E é o seguinte, você pode. Muita gente sabe disso. Agora, falando uma coisa bem séria. Tom Black, você é a cara da evolução. Você é a cara da prosperidade. Porque eu lembro como se fosse, hoje, você entrando em 2008, pesando uns 15 quilos a menos, completamente assustado, sem saber o que tava acontecendo. E hoje, quando eu vejo esse homem aqui, esse grande cantor, esse grande artista, eu só posso dizer, todas as mulheres do mundo são apaixonadas por você. Obrigado, Paula. Eu disse aqui que você era do povo, você é aquela figura que todo mundo quer estar em casa, pra comer arroz, feijão e ovo tudo junto. E eu tinha razão. Porque, mesmo em momentos de fragilidade, a plateia de um ídolo põe no colo. E foi o que fizeram com você. Te botaram no colo, porque você é um ídolo, cara. Aplausos Tom Black O nosso Tom chegou à grande final do Ídolos 2010. Mas ele ainda precisa de você. Ele precisa do seu voto pra ser o novo ídolo do Brasil. Então, mande agora mesmo um SMS com a palavra TOM pra 77014 no seu celular. Vote muito nele, no Tom Black. Queria falar tudo. Fala, meu irmão. Queria agradecer a essa banda maravilhosa, Beto Patiello. Muito obrigado por tudo hoje. Valeu, Tom. Parabéns.